Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a mãe que se levanta Tão certo como eu falo e tu pode me ouvir Essa oração no começo aqui é pra você Gabriel que tá aí no hospital mas tenho certeza que mais uns dias você já tá aqui de novo com a gente Tamo junto molecão se cuida e não se preocupa que o homem lá de cima cuida da gente Tamo junto Fala galera Crocodilo do Crocodilo Games Hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 17 Isso mesmo molecada Mais FIFA 17 aqui no canal E hoje com a minha premiação do FUT Champions Eu que nesses dois últimos fins de semana Fim de semana de Natal e fim de semana de Ano Novo É uma bagunça eu não consegui jogar todas as partidas Mas mesmo assim consegui ficar elite no mensal E pra salvar a lavoura aqui Ainda temos os packzinhos de um dos melhores jogadores de FIFA do mundo Estou falando do meu grande amigo Vini Pass Joga muito Sensacional Nesse último ele ficou elite 1 E no mensal molecada Ele ficou no top 100 Talvez aí eu vou pedir de novo a conta pra abrir As 44 cartinhas que ele tem pra abrir Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa pra ele também Vamos abrir a minha premiação E do meu grande amigo Vini Pass Pra ver o que a gente tem Pra tirar aqui nessas cartinhas Que tem uns informes aí Até que bons essa semana Bom, tá aí molecada Nós temos aí 3 packzinhos Esses 3 packzinhos meus aqui Packzinhos bem meia boca Vamos abrir o primeiro Não estourou Nem deu estrelinha grande E já saímos tirando o grande Casemiro Casemiro místico ali Sensacional Vamos ver o que mais que vem Minha nossa cenoura Pelas barbas do profeta Olha só que beleza Esse packzinho Veio logo 2 em 2 pratas Que ó, eu tava louco pra tirar Vamos lá pro nosso segundo packzinho Packzinho agora com 7 jogadores raros Não é, mano Olha a estrelinha A estrelinha nem aparece É praticamente uma vírgula ali Sule Jogador alemão Grande Sule Sule, Sule Vamos ver quem mais que vem com o Sule ali Veio um... Nossa Veio o negão da picona E mais nada, gente Só ganha um negão da picona E olha aí que beleza Olha aí, olha aí Grande uniforme Esse uniforme a gente tava louco pra tirar também Vamos lá pro meu último packzinho, mano Tô vendo que... Minha nossa Minha Nossa Cenoura Tiramos o Suárez, né? Do Barcelona, né? Quem nunca tirou o Suárez do Barcelona, né? Vamos lá Deixa eu ver aqui Se veio essa carta aí Imagina o resto que não vai vir, né? Minha Ai, ai, que beleza É, contrato aqui Até o FIFA 300 Eu já tenho aqui Deixa eu ver Minha Nosso emblema do Leon Ai sim, Croco Ai sim Uma premiação mística Que veio no meu Mas também eu não joguei nada Acho que eu joguei Acho que eu ganhei nove ou dez partidas Foi o que deu pra jogar Mas Vamos lá Agora temos a premiação do meu grande parceiro O Vinipass Quero agradecer você de coração Por ter deixado eu abrir a sua conta aqui E mostrar pra galera As cartinhas que você tirou Tá aí, molecada Como eu falei pra vocês O Vinipass falou que foi mal Esse fim de semana E ficou Elite 1 Falou que perdeu os jogos bestas Falou que é uma bosta Ficar Elite 1 é uma bosta Ó, joguei mal pra caramba Jogou mal minha piroca Você jogou pra caralho, velho Ficar Elite 1 é monstro Pra quem fica Elite 1, molecada Você ganha dois pacotinhos Aqueles ali, ó SDS Prêmio ali Que vem três jogadores informes Em cada pacotinho Você ganha Dois jogadores Dois jogadores Dois pequezinhos de 100 mil E mais 125 mil coins Uma premiação espetacular Bom, molecada Tá aí o que eu falei pra vocês Dois pecs Com 24 jogadores raros Esses são os dois pequezinhos de 100 mil coins E temos dois pecs Místicos ali Que vem três jogadores informes Em cada um Nós vamos começar aqui Como sempre Abrindo os pacotinhos De 100 mil coins Vamos lá E aí Vamos lá Vem que vem A estrelinha é meia boca Não estourou bandeirinha Jogador da Suíça Meu Tirei um do céu Eu só tiro o jogador da Suíça Tirei o Sommer Quando não vem um jogador da Suíça Eu já fico até estranho Nossa Olha só Dá uma olhada nesse pack De 100 mil coins É pra encher a piroca de beijo Papai É pra encher Olha aí Tiramos o Dinei Vamos pro nosso segundo pack De 100 mil coins Vamos lá E aí Respira fundo Crocô E vamos que vamos Vamos que vamos Que agora vai vir Mano Eu tenho certeza A bolinha é mais ou menos De novo Veio duas bolinhas Xabi Alonso Corredor de 100 metros De calça de desmolhada Correndo 33 Mano O Vini vai me matar Olha que ele veio As dois packzinhos De 100 mil coins Que eu abri pra ele Laporte Minha nossa Olha o Gomes Pelas barbas Da minha mãe Olha aí O Wellington Ney Essa cartinha também Que a gente tava E agora o bagulho Começa a ficar louco Hein papai Agora o bagulho Começa a ficar louco Que nós temos Duas cartinhas Dois packzinhos Com três jogadores Informes Cada um E a gente vai abrir O primeiro E vamos que vamos A bolinha gigante Opa atacante Kane Pô crocô Pô A cartinha não é minha Mas tá valendo Pelo menos O nosso amigo Vini Péz Vai ficar feliz De ter tirado O Kane Tiramos O Schmeichel Também Goleiro Do nosso Lastão Da massa Vamos ver aqui Quanto que tá valendo O Kane Deixa eu dar uma olhada Pô O Kane deve tá valendo bem O maior 140 Deixa eu ver aqui 136 130 E vai descendo 135 De novo É É uma boa cartinha Molecada 132 É Pro Kane Tá bom O Kane não é um jogador Muito usado Mas já valeu Deixa eu dar uma olhada No Schmeichel Aqui Schmeichel da massa Comparar preço E Pimba na gorduchinha O Schmeichel Mais 68 Deixa eu ver se tem mais barato Acho que é isso aí 67 Bom Até agora aqui Já foram quase Tirando aquele outro jogador Mais uns 200 mil Vamos pro mais um pack Daquele monstro Com 3 informes Vamos E aí De novo Pra mistificar Pra ter valido a pena O Vini Pes ter jogado Mais 3 bolinhas Monstro Lateral esquerda É o Bames Boa Procô Boa Mano Esse Bames Tá valendo uma graninha também Deve tá valendo uns 70 Ou 80 mil ali Que eu vi agora há pouco No Futebin Mano Deixa eu dar uma olhada aqui Quem mais veio O Dele Alli Molecada Dele Alli E Castro Mano Deixa eu dar uma olhada aqui Quanto que tá valendo O grandissíssimo Bames Vamos ali Comparar preço Vamos comparar preço Aí ó 100 mil 99 Mano 92 É Molecada 90 mil Vai Vamos pôr 90 85 mil Aí do Bames A premiação Tá monstra Deixa eu ver o Dele Alli Aqui Quanto que tá valendo 82 78 74 É molecada Aqui tá Mano ó Vou falar pra você Molecada Somando a venda De todo mundo aqui Acho que vai dar uns 500 mil Viu mano Eu acho que vai dar uns 500 mil Deixa eu ver quanto que tá valendo Esse Castro aqui também Deixa eu dar uma bizoiada É esse Castro aqui É 12 mil É isso aí Molecada Eu acho que se somar tudo aqui Vendendo Descartando E tudo Tudo mais Vai dar uns 500 mil Coins São 125 Da premiação Mais aquelas cartinhas De 100 mil Coins Mais todos esses informes Tiramos Kane Baines Dele Alli Tiramos as melhores cartinhas Quase só faltou O Lukaku E o William Mas tá bom Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos como esse Não esqueça de fortalecer aí Com o seu joinha Se você é novo Clique aqui embaixo No botão inscrever-se Pra não perder nenhuma novidade de FIFA Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E... Fui, molecada Tchau